Achou que não ia ter programação especial no Miraculous Day? Achou errado o Miraculous? Porque o Gloob faz tudo de novo! Dia 8, antes do Mundo Miraculous no YouTube do Mundo Gloob, vai rolar um dia inteirinho de Ladybug e Cat Noir na TV. A partir das 8 e 8 da manhã tem Invasão Miraculosa com os melhores episódios de todos os tempos que você, fã, pode escolher no Instagram. Às 2 da tarde, a invasão vai ser só com os episódios da 4ª temporada. E às 6 da tarde, tem Mundo Miraculous especial Miraculous Day com a gente no YouTube do Mundo Gloob. Perdeu no YouTube? Tem mais uma chance às 7 e meia da noite na TV. Miraculous Day no Gloob. Dia 8, a partir das 8 e 8 da manhã.